Oi gente, eu sou Mirella Porte e estou aqui para falar de alguns cursos que estão em alta no mercado de trabalho e com matrículas abertas aqui no Senac. Vem comigo! E a gente começa falando de dois cursos que são muito conceituados aqui no Senac. O curso de cabeleireiro e também de maquiagem. Quem vai falar com a gente sobre esses dois cursos é a Aline Carvalho, ela que é a instrutora da área de beleza do Senac. Aline, conta para a gente quais são as áreas de atuação para quem faz esses dois cursos. Você tanto pode atuar em salões de beleza, em atendimentos em domicílio, nas redes sociais, que é um mercado que está se expandindo muito. Você tem um mercado muito amplo. E o mercado de trabalho, está em alta, não está? Como é que está no momento? Está muito em alta. Principalmente o maquiador. O cabeleireiro já vem em alta há muitos anos. O maquiador hoje, com esse boom das redes sociais, tem sido um dos cursos mais procurados. Fala para a gente qual o diferencial de quem faz o curso no Senac. Tem profissionais muito bem preparados, onde o aluno chega não sabendo de nada e sai daqui realmente um profissional da beleza. É um curso completo então? Completo. Quais são as próximas datas dos cursos? Aqui no Senac Reference, a gente tem um maquiador começando agora, dia 10 de fevereiro, e um cabeleireiro começando dia 2 de março. Então, vem fazer sua matrícula, as vagas estão acabando, vem entrar para esse mercado. Bacana, muito obrigada. E é isso, mas não sai daí, porque eu vou falar de outro curso que está super em alta aqui no Senac. E esse curso é o curso de cozinheiro, que é super procurado aqui no Senac e de muita qualidade. Possui uma cozinha laboratório completa e equipamentos de última geração. Quem está aqui ao meu lado para falar melhor sobre esse curso é o Pedro Emílio, ele que é instrutor da área de gastronomia daqui do Senac. Ele permeia desde as habilidades mais básicas até a parte mais tecnológica. E o mercado de trabalho? Como é que está o mercado para quem vai apostar nessa área? O mercado hoje está aquecido, todo mundo querendo cuidar da saúde, também como forma de trabalho, isso é super bacana. Isso influencia? Com certeza. Qual o diferencial de quem faz um curso Senac? Com certeza, nossas instalações e nossos corpos de professores. Para quem está interessado já em fazer o curso de cozinheiro, quando vai ser o próximo curso? Começo de março, estamos abrindo uma nova turma. Show? Então fica ligado. E olha, você não pode perder porque aqui no Senac existem várias possibilidades para você que quer dar um up na sua carreira ou quem sabe colocar o próprio negócio. Para mais informações, acesse o site de cursos do Senac. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo Vencer Senac. E aí 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 E aí